Na liderança do Campeonato Brasileiro com 25 pontos, hoje vamos encarar o Atlético Mineiro, que é o quarto colocado com 18 e temos ainda mais jogos. Vamos enfrentar na 11ª rodada um Fla-Flu, cara, mando de campo do Fluminense e ainda temos na 12ª rodada o Ceará e talvez até pegamos o São Paulo, agora é o Galo. E cara, temos uma grande notícia, depois que a gente tentou contratar o Cristiano Ronaldo, agora parece que desbloqueou algumas funções. Os jogadores lá do Manchester United estão 3 estrelas, a maioria deles, e olha o Cristiano Ronaldo, será que a gente tenta trazer ele só de zoação nessa série? Seria um negócio de maluco, mas não, não vamos trazer não, porque a gente já está fazendo uma série com o Manchester United. Mas podemos trazer sim, manos, o Thiago Alcântara, ele está jogando aqui no Liverpool e a gente pode mandar uma boa oferta para o cara que é 3 estrelas no momento, já tem uma idade um pouco mais avançada e o Flamengo realmente está buscando jogadores europeus. Vamos dar 3 anos de contrato, a transferência a gente pode aumentar aí, caras, para 7 mil pontos e um salário de 7, 600, não, 735, vamos mandar essa proposta para ele. Já estamos então no Maracanã, manos, para encarar o Galo Mineiro debaixo de chuva uma tarde no Rio de Janeiro, força máxima, apesar de ter vários jogadores aí cansados. O caso do Everton Ribeiro, do Bruno Henrique, mas vamos ver qual é, mano, é para manter e abrir uma boa vantagem aí na liderança e deixar o Galo longe da disputa. Se inscreve também, ativa o sininho, me siga no Instagram e deitando o botão do like se querem mais e mais episódios dessa Master Nostálgica no Bombapete. Já vamos procurar aqui o espaço, Bruno Henrique adianta, mas já tem marcação do Galo. Já vem o Galo tentando ataque Eduardo Sacha, meu amigo, chegou ali o Deandré, que nome é esse? Ele vai dominando, faz a finta e quase faz um golaço. Tem bola para o Galo, Eduardo Vargas vem acelerando, ficou ali para chutar Rodrigo, cai e tira. Felipe Luiz, bola não arrasca, vamos trabalhar essa jogada, Everton Ribeiro. Já olha ali a marcação, nossa, drible seco trouxe essa bola para a batida no meio do gol. Everton Ribeiro no Gabi, vem velocidade aí no segundo tempo para o Flamengo. Olha o Gabi, gol, puxou o turbo, levou na linha de fundo, devolveu para o Bruno Henrique. Dá para trazer ela para o meio, adiantou o Bruno Henrique, olhou para o meio, ainda com o Arrascaeta. Andréas na sobra, limpa, toca Everton Ribeiro. Cara, era para o Arrascaeta, ele mesmo tocou para ele mesmo. Segue o Flamengo no ataque, Arrascaeta para bater colocado, defendeu o rebote e o Bruno Henrique tenta. Ah, agradeceu o goleiro que deu esse escanteio de graça para a gente, Mateuzinho fechado. Bola no Andréas, vai carimbar para o gol, soltou a bomba. Vamos tentar um gol olímpico aí com o Arrasca. Será que dá, mano? Será que dá? A Arrascaeta no esquema, bateu direta no travessão na rede. Na rede foi não, foi gol não, foi não, véi. Ela toca no travessão e sai rolando a rede ali em cima. Quase, quase um gol olímpico do Arrascaeta. Olha lá na área, Davi Luiz afasta, vai sobrando com o Galo. Ai, 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 tá de sacanagem, né, véi? Você acha que vai fazer um gol daí, Alain? Alain, não sei por que está escrito Alana, mas deve ser o Alain, né? Andréas, Everton Ribeiro, João Gomes, todo mundo ali na bagunça. Mateuzinho pega, é agora. Arrascaeta, olhou o Gabi, chama de tabela Everton Ribeiro, vamos para o fight. Acelerou, ninguém marcou, deixou espaço. Passou, passa muito perto a bola do Everton Ribeiro. Tá terminando o jogaço contra o Galo, mas a gente teve algumas boas chances e não fez. Mas ainda tem mais jogo, hein? Tem mais uma descida, pelo menos mais essa. Arrasca no Gabi, Gabi limpa, jogada, chegou, bateu. Ah, véi, por que que ele chutou assim, mano? Por que que ele bateu por cima? E acaba o jogo, 0x0 no Maracanã. Para quem teve as chances, o Galo veio só para se defender. Teve algum chute de longe ali, mas, mano, sem muita chance. Só essa primeira jogada aí que realmente foi um gol perdido. E excelente, hein? Tiago Alcântara é o novo reforço do Flamengo. Um reforçaço de peso, eu diria para vocês, com certeza nenhuma. Ele chega aí para somar para o nosso meio campo, já que o Andréas, mano, na vida real, acho que não renovou, né? Mas aqui ainda não sabemos. E é claro que ele vem para ser titular, a gente bota o Andréas ali no banco. Tiago Alcântara titular. E outra coisa é que na vida real a galera está ligada, né? O Bruno Henrique sofreu uma lesão muito, mas muito grave. Ele não joga esse ano. A gente poderia buscar aí um grande reforço para a esquerda e simular uma lesão dele aqui também no jogo, né? Mas não sei se a gente vai achar no mercado um bom esquerdo. Galera, vai querer muito, né? O Vinícius Júnior. É um negócio de louco, mas é como eu falei. No Bombapete, mano, a gente faz umas contratações fora da realidade, porque o Bombapete é assim, mano. É muito extrovertido. Vinícius Júnior só tem uma chance, uma estrela para a gente trazer o cara. Acho praticamente impossível, mas não custa tentar, né? Vamos dar 9 mil pontos para ele. E um salário de 943 para 4 anos de contrato. Estádio das Laranjeiras. Fluminense não quis mandar o jogo no Maracanã. Vamos lá para dentro. Peço desculpa novamente pela minha voz, cara. Realmente eu estou gripado para cacete. Está difícil de gravar, mas a gente segue junto. Flamengo 26 pontos. O São Paulo é o novo vice-líder com 22. Já o Fluminense, cara, nem aparece aí na lista. O tricolor carioca está lá na parte de cima, mas eu não vi a posição. Aí o Nonato reforça o tricolor com a camisa 8. E olha o Thiago Alcântara. Já aparecendo aí com a camisa número 6. É o titular do Mengão fazendo sua estreia. Grande reforço europeu que a gente trouxe, mas ainda estamos tentando mais. Bruno Henrique. Olha ali para o meio, traz ela. Thiago Alcântara para bater. Já bate no canto, bola desviada. Sobrou Bruno Henrique no espaço. Everton Ribeiro já viu o Gabigol na passada. Gabi, Gabi, Gabi. Rolou ela para o Fábio, mano. Era para sair um chutaço, saiu fraquinho. Ele bateu com a perna ruim, que é a direita. Vem mais uma. Aí o Gabi. Agora, bate com a canhota. Gabi. Ah, velho. Everton arrasca. Mais à frente. Opa, sobrou para o Gabi. Gabigol. Mete o turbão também. Acelera aí, Gabi. Vamos. São três marcando. Traz ela agora. Bate. Ah, velho. Em cima do cara que estava impedido. Vamos aproveitar aí que saiu o primeiro tempo. Vamos tirar o Bruno Henrique. Vou colocar ali, cara. Mano, é doideira. Mas a gente não está com os caras bons ali no banco. Não sei o motivo. Sumiram todos, cara. Estão lá fora do banco de reservas. Agora é para o segundo tempo. Bruno Henrique bota a velocidade. Vem no gás. Linha de fundo. Cruzamento. Para ninguém. A defesa do Fluminense tira. Thiago Alcântara devolve o passe, mano. O que ele quis fazer? Chamou para o Gabi. Tabelinha. Vamos. Gabi passou. Ai, Everton. Não chega. Volta no Thiago Alcântara. Arrascaeta de novo para o Gabi. Agora bate no canto. Golaço. Gabigol. É gol do Flamengo. Gabi, Gabi, Gabi. Gol. Camisa 9. Balança lá no Fla-Flu. O primeiro gol do vídeo de hoje. Uma bola colocada, né, pai? Nada de pancada. É só deslocado o Fábio. E vem o Fluminense. Thiago Alcântara. Eu tive que fazer o pênalti, mano. Era o pênalti ou o gol. Aí chega o Juizão que tem face também. Verdadeira. E expulso o Thiago Alcântara. Que estreia, mano. Que estreia do Thiago. Sendo expulso. Tomando cartão vermelho direto. É o pênalti. Se a gente pegar, vale a pena. Se não, é prejuízo. Ah, o Cano, velho. O Cano gosta de fazer gol no Flamengo. Até no videogame. Eles empatam. E a gente está com o jogador a menos. E o Fluminense chega. Santos Spalma. Ainda está em jogo. Essa bola não saiu por completo. Olha o ganso. Dabi Luiz tira. João Gomes adianta para sair no contra-ataque. Não dá. Tem Fluminense de novo. Agora perderam. Vamos lá, Rasca. O Juiz para. Jogada da vantagem, velho. Ele matou o nosso contra-ataque. Everton Ribeiro recuperar para o Mengo. É agora ou nunca. Tem passagem ali. Lançado. O Gabi lança. O Bruno Henrique já vai limpar. O Fábio botou na frente. É para fazer. Gol do Flamengo. Bruno Henrique. BH27 mesmo. O Rocco a gente comemora, velho. A gripe não dá sossego. Bruno Henrique chega a bater. Desloca o Fábio ali na velocidade e faz o Flamengo voltar a ficar à frente. Vamos matar o jogo, hein? Vamos lá, Gabi. Bola para o Everton. Gabi já pede à frente. Recebe. Vai limpar. Tenta ali. Arrascaeta na sobra. Não pega. Vai ter jogada para o Fluminense. Voltou lá atrás. Mano, Bruno Henrique pegou. E vamos matar esse jogo. Vamos matar esse jogo. BH. BH limpou. Que bola. Que bola para o Everton Ribeiro. Gol do Flamengo. 3x1 para coroar. Uma vitória de garra com um jogador a menos. E o BH27. Que isso, né, pai? A gente segurou e tirou o Fábio e o zagueirão para deixar o Everton sozinho atrás da linha da bola para ter condição de botar mais um para o Mengo. Só para quem achar que realmente não estava impedido. Ó, vamos olhar o lance. Bruno Henrique foi para dar o passe. Cara, no momento do toque, ó. Mesma linha. Mesma linha da linha da bola. Ih, cara. Sem não, hein. Sem não, hein. Ó, parece que o Everton Ribeiro estava à frente. Cara, véi. Será? Olha mesmo, mano. Ele estava à frente, hein. Juizão, o VAR não viu. O Everton Ribeiro estava impedido, ó. Estava atrás da linha, à frente da linha da bola. E acaba o jogo. Fla-Flu deu, Mengão, 3x1. Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. O trio ofensivo trabalhou muito bem, hein. Não conseguimos contratar o Vinícius Júnior e o João Gomes. A gente não quis vender. O objetivo dessa Master League, sim, cara. Vai ser colocar no nível mais difícil. Infelizmente, não dá para colocar agora só no fim da temporada que aparece a possibilidade de mudança. Mas o objetivo, além disso, é contratar jogadores apelões. Fazer um time muito louco. De preferência, jogadores que estão no futebol europeu. Muita gente pede para tentar o Neymar. Para quem não conhece, em 2017, mano, eu fiz uma Master League. Foi a primeira série de futebol do canal. E a gente trouxe o Neymar para o Flamengo. Era uma Master com o Flamengo. Mas olha só. O Neymar tem zero possibilidades de a gente contratar. Mas não custa tentar, né. Vamos lá. Vamos aplicar uma negociação junto a ele. E, cara, já vale uma fortuna, né. Dez só de cara. Vamos mandar 12 mil para ele. 12 mil pontos e 1.800 de salário. Vai que cola. Deu ruim, hein, velho. Já apareceu colapso ali. Significa que foi recusada a oferta do Ney. Vamos começar com o Diego. Dar uma chance para ele ir no lugar do Thiago Alcântara, que está suspenso. E a gente deixou o Marinho, deixou os outros caras ali no banco para ter opções para o ataque. O Corinthians segue na penúltima colocação. Está sendo rebaixado. Caiu a Rascaeta. Caiu o goleirão Ayrton do Ceará. É jogão contra o Bozão no Maracanã. Cada vez mais cheio pela nossa excelente fase. Vamos lá, cara. Vamos seguir firmes e fortes para chegar na próxima temporada e jogar Libertadores no nível super extremo. Aí o BH já vem. Vamos lá, Bruno Henrique. Bota o turbão. Prepara. Vem pancada para o gol no travessão. A jogada pelona de Leão de fundo puxando para o meio. Quase deu 1 a 0. Não sei se eu estou com problema de vista, mano. Mas esse uniforme do Ceará está o mesmo que o do Galo. Será que é isso mesmo? Me corrijam aí se eu estiver errado aqui. O Bruno Henrique vem. Parou no goleiro. Boa bola, Everton. Limpa. Tem sozinho. Solitário. O Gabi prepara o canudo. Defendeu o Bruno Henrique. Para no goleiro e no zagueiro. O Flamengo não faz 1 a 0 por 1 centímetro. Mas ainda tem mais um ataque. Olha o Gabi. Preparou. Bateu em cima da marcação. E o primeiro tempo, mano. Já era. Mas a gente pressionou bastante ali. Merecia a vitória. Temos o segundo tempo inteiro pela frente. Vamos fazer o seguinte. Vai Marinho, cara. No lugar do Bruno Henrique. Está bem cansado. Vamos sacar ele. Deixa eu ver se tem mais alguma boa opção. Pedro. Gabi, gol. Está bom, mano. Eu vou meter o Pedro no lugar do Everton Ribeiro. Será que vai dar? Vai ser um negócio bem louco. Felipe Luiz. Limpa. Toca para o Diego. Dá o chute. Diego. Bate em cima da marcação. Não faça o Ceará, mas a sobra é nossa. Davi Luiz quase perde. Mateuzinho. Arrascaeta. Aí o Gabi. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Vai. Limpa. Chega dentro da área para fazer o gol. Gabi, gol. 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 Flamengo. Gabi, Gabi, Gabi. Gol. Camisa número 9. Brigando pela artilharia da Série A. Ele segue fazendo o gol no Mengo. Jogando ali pela beirada. Não está dando certo para ele. A gente vai ter que meter o Gabi. Gol para fazer esse papel. Pela velocidade. Velocidade e movimentação que ele tem. Olha o Ceará. Jael não foi cruel nesse lance, mano. Eu vou mexer realmente, mano. Vamos deixar o Gabigol para correr, né. E deixa o Pedro mais centralizado. Que o Pedro não é de velocidade. Felipe Luiz já dominando. Saindo com o Marinho. Olha o mini-míssel. Vamos botar um gás. Acelera essa Marinho. Linha de fundo. Ele chegou. Olhou para a área. Cruzou. Traga ninguém, velho. Passou por todo mundo. Vamos. Chega, Gabi. Devolve. Deixa o Pedro na cara do goleiro. Vai, Pedro. Limpou o goleiro. Mas ele estava impedido, mano. Marinho. Olha o mini-míssel. Tem a opção do Pedro. Botou ele para correr. Posição legal agora. Pedro chega. Olhou o Gabi. Tocou para ele. Gabi. Gol. Parou no Ayrton. Vamos chamar uma curtinha. Felipe Luiz para o Gabi. Limpa. Aí está pedindo. Arrasca. Vai, arrasca. Vai, arrasca. Vai, arrasca. Bola colocada no cantinho. O Ayrton defendeu. Vai acabar o jogo no Maracanã. Flamengo vencendo 1x0. Pode ter mais uma chance agora. Diego bate no Pedro. Aí o Pedroca. Nossa, não entendi. Fim de papo, mano. Vitória do Mengo. Mais uma no Brasileiro. Foi difícil, hein. O Galo tem um uniforme muito parecido com o do Atlético. O Ceará, aliás. Mas está ali, mano. O escudo do Vozão. Temos agora 30 mil pontos para buscar mais um grande reforço. Já teve um nesse vídeo. Mas no próximo a gente busca mais, né, cara? Vamos juntar mais uma graninha. E a gente não vendeu o Diego. Eu não vi que ele estava tendo oferta. A gente tinha que ter vendido. Se liga como está a artilharia do campeonato. Luan do Ceará tem 8. O Eduardo Sacha também. E a gente tem o Gabigol e o Everton Ribeiro lá em quinto com 6 gols cada um. Já nas assistências, o Arrascaeta está em segundo. Zé Rafael do Palmeiras é o líder com 8 passes. Tamo junto, mano. E até a próxima. Comentem mais sugestões de reforços. Pode ser apelão, cara. Aqui a gente está doido, né? Se bomba pet com nível super extremo. Vocês vão ver que realmente precisa ter um time muito forte. Senão a gente passa vergonha. Tchau, tchau. Obrigado.